Boa noite. Após colisão entre dois trens do metrô na Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, a Defensoria Pública decidiu investigar as causas do acidente que resultou em mais de 200 passageiros feridos. A repórter Carla Lucena tem mais detalhes da decisão. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Com essa decisão, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro quer tentar agilizar o pagamento de indenizações às vítimas. A ideia é buscar solução extrajudicial para cada caso e assim evitar que as pessoas tenham que recorrer à justiça. Para ter uma lista prévia dos acidentados, a Defensoria vai encaminhar um ofício ao corpo de bombeiros e aos hospitais que receberam os feridos. A instituição também orienta que todas as pessoas envolvidas nessa tragédia guarde qualquer comprovante que ligue ao acidente. O choque entre os dois trens aconteceu na noite de ontem na Baixada Fluminense e deixou cerca de 230 feridos. William. Obrigado, Carla.